MÚSICA 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 Muy bien PIPA Venga, vamos MÚSICA Venga PIPA MÚSICA MÚSICA ¿Y el sabor? MÚSICA 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 Por las mañanas, siempre hago 20 minutos de meditación porque me ajuda a concentrarme todo o dia estou usando esta aplicación se chama Headspace tem aplicação de escritorio e aplicação para o móvel se relaxa um monte estou preparando a Maratón de Madrid que é o 28 de abril con un programa de Asics junto con Rank Keeper son 23 semanas agora estou na semana 13 a coisa é que hoje tenho um concierto de um amigo e claro, tenho que deixar o alcohol para fazer este reto bueno, temos a cerveza sem alcohol a ver que tal hoje me ha acompanhado Pipa no recorrido ha corrido mais que eu porque ela não entende o do descanso activo teniam que correr a 7 minutos por quilômetro e a tia ia flechada vou a ir publicando o blog en Stories e também en Instagram TV que parece que nos chuta muito pero bueno así se queda todo o tirón en Instagram TV e não sei o que mais dizer por agora o próximo dia llevo 12 dias de retraso con o disco navideño tinha que sair o disco o 30 de noviembre não, tinha que sair o 2 de diciembre e ia sair o 14 e se me atascou o Joy to the World se me atascou e agora estamos com a mezcla e quanto mais e quanto mais acelero gravas e mais mezclas oues as frecuencias que nadie oue a cuerda que se ha ido o 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 do pedal te molesta algumas vezes se me está alargando o processo telita pero creo que já queda pouco creo estou tomando um café solo hoje me tocan 20km de tirada sobre as 12h30 tomaré algo consistente que não me passe factura e não me passe em palanca com a pipa um pouco de estiramento estamos como a 10ºC e já faz sol así que muito bem tenho que fazer 20km a uma medida de 6.08 mantenendo o tempo assim que são um pouco mais de 2 horas actividade iniciada 5km 10km 15km pesadez de as pernas já só que han 5km já casi 20km a final se me ha hecho de noite já já casi nos tenemos sesión de entrenamiento finalizada objetivo conseguido he salido a las 4h30 e se me ha hecho de noite de cansancio bien lo único las molestias en los muslos salir por la noche es compatible con el deporte siempre que no pruebes el alcohol si tomas aunque sea una sola cerveza a mi me pasaba con 2 se nota te cuesta un montón con una cantidad mínima de alcohol que tenga el cuerpo mañana me toca descanso me puedo tomar una cervecita además estoy escuchando un libro ahora en audible de Rich Roll que se llama Finding Ultra que es muy inspirador para si quieres conseguir cualquier tipo de reto a nivel profesional está muy bien pero vamos al final es todo constancia y esfuerzo no hay mucho más bueno vamos a por la frutica